Música Para hoje pessoal sejam então muito bem vindos a mais um Gameplay Desta vez temos aqui um jogo gratuito na Steam que é o Planetside 2 Como podem ver temos direito aqui a escolher a 3 facções Ou se calhar vou escolher aqui a vermelha O meu benfiquismo virado de cima Mas agora vou-vos mostrar as outras Vamos aqui para a vermelhinha Vamos para um servidor então europeu Posso aqui o Cobalt Se ele deixar eu agradeço Next Ora male ou female Vamos sentir aqui o nome do nosso personagem Vai ser então C.C.Kobi O meu nickname Vou fazer então o login Tenho em mente que eu nunca joguei a este jogo Por isso estou expectante como vocês Esperar que eu faça aqui o loading O mais rapidamente possível Claro está quase Isto é totalmente online Não tem modo single player É um first person shooter É muito interessante Pelo que me pareceu na introdução Nos trailers do jogo Dá para andarmos de veículos Só isso já me torna muito interessante Ora estamos então aqui com este personagem O que é isto Estava Sabe-se lá onde Use o seu movimento Para se mover em frente Em trás Usa a mão para se tornar E para olhar para baixo Ok Está mais que percebido A chave de saque é usada para Hurtar os obstáculos Mas o saque Reduça a acuridade Ele diz que ao saltar Perce a pontaria Estão a explicar as décadas Enquanto corremos Não podemos disparar Bem O que é que não vai dar agora? Cabe-se e mantém esses pontos Para tomar controle da região Um sucesso de aumento Deve ser mantido Para completar o transfero De controle Então bloque os pontos Básicamente não precisamos Ficar próximo destes Pontos de referência Então eu não posso passar Ah, agora sim Ora, o app é interagir Quando você interagir Com um terminal Vê-se Para mudar de classe Interagir com um terminal de equipamento Então selecione a classe Que você gostaria de usar No lado esquerdo do menu Se inscreve-se Para mudar de classe Clica o botão de reforço Tente mudar de classe Para mudar de classe Para mudar de classe E não é bem Não diz Isto que é fixe Isto mata tudo Isto é o Robocop Mas eu vou mais Para o Sniper É mais o meu estilo Podemos sempre mudar Mas agora vou mostrar aqui Outros Ai, lhe peixe Isto é lindo Ora, Heavy Assault O que é que o Engenheiro faz Nice, nice, nice Combat Medic Deixa eu ver quais são as armas dele São armas normais Light Assault Ui, enganei, sorry Armas normais E o Infiltrator Que é o que eu queria Cá está A Snipa Então, onde é que está Ok, basicamente Nós podemos marcar Os nossos adversários Fixa Esta área é a referência Como o seu cão de fogo Cá está Prova-se Escuta alguns Escuta alguns Escuta alguns Usando fogo Escuta-se Muito nice Marcarem Então o adversário Está aqui na rotula Toma A testa Você também pode Aparar as sights Da sua arma Apenas 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 Ficou Ficou Esvalhante Apenas 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 Exatamente Enemio Apenas Fiz aqui um Spot do inimigo Reloadzinho Muito interessante Por enquanto Olha, estou a gostir Seguir então o caminho Não? Ora Apenas Dá-me a impressão Que Tente-se de brigar Já fiz isso Olha Toma 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 A usabilidade é usada por algumas classes para ativar suas habilidades especiales para encontrar habilidades. Como o equipamento de cloaca para o infiltrador. A espalda para o assalto. Ou a espalda para o medicamento de combate. Cada um tem tipo uma habilidade especial. No meu caso, sou o sniper, fico invisível. Mas os médicos, por exemplo, curam a equipa. Vamos então seguir. Deixa eu ver que ele tem mais armas. Este é o sniper ainda. Linda! A morte é inévitável. Mas há muitas formas de voltar para a luta. Toda faculdade amante tem uma sala de espalda protegida. Onde você pode preparar antes de sair. Os veículos de thunder também podem ser equipados com uma capacidade de espalda. Você também pode deploiar para uma faculdade amante. Usando o mecanismo de redeploy. Você pode deploiar para respawn a esta faculdade. Ok. Basicamente. Vou fazer o respawn aqui. Lá está. Deploy. Nice! Respawn aqui. Infantria não são os apenas atletas. A nossa área de fora também tem atletas de veículos. Em questão de gráficos está muito fixe. É um jogo gratuito da Steam. Por isso vale a pena vocês poderem fazer o download dele. Eu vou escolher aqui o Max. E... 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 Muito louco. Muito louco. Muito louco mesmo. Ai... Eu acho o J-Boy da grande. Dead or Alive. Como é de mim. Bravo! Vou ir para o Equipment Terminal e muda para o Heavy Assault. Ok. Tenho de ir para o Heavy Assault. Eu não pedi o Heavy Assault. Eu pedi o Max. Ah... Max é brutal. O gajo está lá na área. E agora deixando só ver se o gajo corre. Corre. Boa da mal mas corre. Vamos então para o Heavy Assault que um gajo não dava a pedir. Passa para o Rocket Launcher. Rocket Launcher. O Rocket Launcher. O turret oferece grande defesa contra os vehicles. Com as suas explosivas explosivas. Acá está o Rocket Launcher. Ai... Chaval. Nice. Ora. Entra a turret. O turret anti-vehicle. O turret oferece grande defesa contra os vehicles. Com as suas explosivas explosivas. Faz zoom e tudo. Muito fixe. Muito fixe mesmo. O turret anti-vehicle. Turred oferece grande defesa contra as vehicles. Com as suas explosivas explosivas explosivas. Deixa eu aprender com este. Acá fiz isto. para derrubar um veículo inimigo. Inha que louco, olha. Reloade e toma lá, morangos. Este padrinho vai te mover em torno da faculdade rapidamente. Se você entrar no padrinho, você vai ser jettisonado em alta velocidade na direção que o padrinho está indo. E um dampener inercial está em lugar para permitir uma derrubada segura. Ok, temos que ir para aqui. Uou! Que pulo! Que pulo! Por isso temos que criar agora os nossos veículos, só dar isto. Flash, Razer, Surrender, Sundator, Lightning e Prawler. Eu vou esquecer o flash. Spawn now. Ok. Que nice! Vamos então... Perdão. Tuggle camera no T. Ui! Podemos ir... Ou assim. Que é louco. Em 1ª pessoa. Ou então também em 3ª pessoa. Em 3ª pessoa. Está muito muito fixe. Esse depot de nanite de nanite pode rapidamente resumir a amunição para todos os tipos de veículos. A amunição é replicada diretamente dentro do sistema de armas de veículos. Então não é necessário de interação manual. Ok... O que é que se passa para aqui? Segure este objetivo! Obrigado. Ah não! Temos de ir para o outro lado agora. Bem... Pois viste se a moto não dispara. Uou! Onde é que eu tirei a carta da condução, velhote? Bem... Aqui... Vamos sair da moto. O que é que faz aqui? 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 Estranho... Estranho... Se calhar vamos... Se calhar vamos... Usar o escudo aqui... Jerador... Já foi com os porcos... Terriminação tem um icono de gloria E são marcados na sua mini-map e display de Head-up. Terminais de passeio de transporte longa-range para unidades de infantry. E permite um soldado viajar a qualquer local de linha em um instante. Só depois de fazermos o tutorial que temos então basicamente a permissão para podermos jogar online. Ui, o que é que se faz aqui? Cá está. Já estamos então online. Instant action, cá está. Vamos mudar então de arma. Ah não, aqui eu vou escolher então o personagem que eu quero ser. Cá está. Ah não. O que é que eu fiz? Não percebi. Uou! Você é um soldado da República Terran. A vitória é o nosso objetivo. Que é isto? Todas as minhas ciências mais nem menos no meio do nada? Uou! Bem, mas em questão de gráficos isto está mesmo assim algo fenomenal. Bem, vou correr por aqui. Eu nem sei bem qual que é a minha missão. Deixa ver se temos aqui alguns detalhes. Não. Bem. O que é que diz aqui no chão? Diz nada. Or captured. Que estupido. Capture o ponto A. E eu vou pirar-me. Está bem. Ele trepa isto ou nem para isto? Epá. Está um bocadinho difícil. Será que ele consegue? Bora. Eu nem sei se é por aqui que tenho de ir, mas... Ora, estava ali uma nave. Oi. Já não trepas mais? Trepas sim senhora. Bora lá. Tu consegues. Eu confio em ti. Ui, 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 ui. Ficos porcos. Alguém de uma nave matou-me. Ficos porcos. Nice. Vamos fazer um deployment. Aí está. Bora lá. O que é que se passa aqui? Não. Eu quero Infiltrator. Eu quero ser Sniper. Sou muito a malandro. Vou já assim invisível. Ah, sacana. Mais esperto que eu. Era o Sniper também. O gajo viu-me. Um esperto. Provavelmente deve-se conseguir ver os Sniper. Mas... Ao longe digo eu. Com aquela... Com aquela parte... Meio... Meio escudo. Que a gente tem. Cá estou. Cá estou consegui-as ver. Vou te andar escondendo outro lado qualquer. Olha aqui atrás já deste. Um já foi. Unfim de uma linha de chá. Sopre um Anakin. Uou. Isto é um tiro. Um fraude. Isto não é assim tipo Sniper. Nice. Mais ao menos matei um. É o que interessa. Vou se quer, talvez mudar de tipo de personagem. Isto online é outra coisa. Tão tendo aqui os botezitos. A serem cromos. Vou escolher o Max. Vou mesmo. Ah, não posso escolher o Max? Então, tu não me digas isso. Não posso não. Vamos escolher então este. Se vejo alguém. Vão vá com um rocket na boca. É já! Estamos numa parte de protetora. Vejo que muita gente dispara para aqui. Agora está ali um. Vai já se olha. Agora está aqui já uns quantos. Pumba! Isto é mesmo a Lamer. Com um rocket launcher. Ah, morri. Não me dá muito tempo. Tem limite de tempo para estarmos ali. Acontece, acontece. Estamos sempre a aprender. Esta parte está controlada. Por visto que nós vamos para o outro lado. Mas é um jogo muito interessante. Tendo em conta que é gratuito. É para aconselho a todos vós. Fazer o download. E experimentarem. Para terem noção. Como é que é. O gameplay. Porque uma coisa está-vos a mostrar. Outra coisa a estarem a curtir. Wow, o que é isto? Vamos então passar. Bem, temos 80 metros do spot correto. Por se calhar me infiltrar para algum sítio, não? Ui, já dá para me ver aqui assim. Oh. Nice, nice, nice. Será que consigo descer? Sem morrer? Perde-se um bocado de energia. Sei lá, vi. Não spotei tudo. A minha equipe está a defender. É a parte chata. Ora, quero um deployment aqui. Se possível. Ok. Já marquei o sítio onde quero fazer deployment. É um jogo muito interessante. Espero que vocês estejam curtidos deste gameplay. Deem o vosso like e o favorito ao vídeo. Não se esqueçam de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Procurem-me também em Facebook. No Twitter. Cccobi. Subscrevam também o canal. É gratuito. Basta clicar ali onde diz. Subscrever o canal aqui. E deixem-me os vossos comentários. Terei todo o prazer em responder. Pessoal. Daqui Cccobi. Over and out. Vou te ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri